Bom dia a todas e a todos. Bem-vindos ao lançamento do documentário Todas Podem Ser Vítimas, o enfrentamento à violência contra a mulher, produzido pela UNBTV. De acordo com o Atlas da Violência 2018, produzido pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nos últimos 12 meses, 1 milhão e 600 mil mulheres foram espancadas ou sofreram tentativa de estrangulamento no Brasil, enquanto 22 milhões de brasileiras passaram por algum tipo de assédio. Após sofrer uma violência, mais da metade das mulheres não denunciou o agressor ou procurou ajuda. Diante desse cenário, este evento propõe uma reflexão sobre o enfrentamento à violência contra a mulher. Após a exibição do documentário, haverá uma mesa redonda. Lembrando que este evento está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook da UNBTV. Agora, com a palavra, a diretora do documentário, jornalista Daniele Gruppi. Bom dia. Eu fiz todas as entrevistas desse documentário e assisti várias vezes antes de terminar. E é difícil a gente não se emocionar com os relatos dessas mulheres. E é difícil saber o tanto de mulher que sofre, que sofreram ou ainda sofrem caladas. Então, durante todo o período de produção, mais relatos eu comecei a ouvir. Sempre tinha uma pessoa que conhecia, uma outra pessoa que tinha passado ou estava passando por esse problema. E aí eu tive a dimensão... O problema está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Então, eu acho que a gente precisa falar sobre esse assunto. E o lançamento nesse ano, eu acho que tem um peso maior, porque esse ano começou com muitos casos, começou muito violento com muitos casos de feminicídio. Um levantamento de um professor da USP, ele apontou que só em janeiro já foram mais de 100 casos entre consumados e tentativas de feminicídio. Então, isso tem um peso maior. E a intenção do documentário foi justamente falar, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa falar para as mulheres para que elas se percebam numa situação de violência e saibam como elas podem sair dessa situação, qual é a rede de ajuda que ela pode procurar. E a gente precisa falar para os homens que eles precisam respeitar as mulheres. Então, eu tenho muito o que agradecer a toda a equipe da UNBTV, que abraçou esse projeto comigo, a todas as pessoas que toparam a dar o depoimento, porque eles contribuíram muito com esse trabalho, e a todos vocês que vieram aqui hoje prestigiar esse evento. Muito obrigada. E agora, para compor a mesa de debates, convidamos a deputada federal, Érica Cocay. A coordenadora dos Direitos da Mulher, da Diretoria da Diversidade da UNB, Sílvia Badin. A professora do Departamento de Sociologia da UNB, Lourdes Bandeira. A gestora em Políticas Públicas da Secretaria da Mulher, Isabel Ribeiro. A decana de extensão da UNB, a professora Ogamir Amância Ferreira. Podem se sentar. E nós convidamos a professora Lourdes Bandeira para iniciar o debate, que terá duração de 20 minutos. Obrigada. É um prazer no sentido de trabalhar numa situação de tanta dor e sofrimento. Não é um prazer nesse sentido, mas é um prazer de que a gente tenha esse espaço propiciado pela nossa reitora e por todas as componentes da mesa aqui em cumprimento, para que a gente possa discutir um problema que é estrutural na nossa sociedade, como vocês viram no filme, atinge mais da metade das mulheres, tem uma persistência histórica e se caracteriza com uma retomada de um poder masculino que hoje se manifesta contra as mulheres, não só mulheres da convivência conjugal, da convivência de amizade, mas que se manifesta também, e cada vez mais densamente, contra crianças, contra meninas. Então, a situação é muito precária, eu não vou aqui repetir o que está no filme, só gostaria de ter a oportunidade de escutar as colegas e de que podemos escutar a plateia e abrir o debate e mencionar muito rapidamente uma pesquisa que realizei sobre a lei do feminicídio, considerando que fui da Secretaria das Mulheres durante a CPMI e que participei da CPMI no sentido da criação da lei do feminicídio. E tem um dado que está posto no filme e que eu acho que nos remete à reflexão e que foi dito pela delegada, a doutora Sandra. É importante dizer que há uma coragem, que há um empoderamento, que há uma autonomia e que há uma série de características que possibilitem que hoje a mulher tenha acesso aos espaços de denúncia, como o doutor Tiago colocou, 180 e todos os outros espaços de denúncia. No entanto, afirmar que o número de violência não aumentou é complicado. É complicado porque nós não temos uma pesquisa nacional, o Estado brasileiro nunca priorizou uma pesquisa no sentido da vitimização, ou seja, quantas milhares, senão milhões de mulheres, já que nós temos mais de 52% da população brasileira de mulheres, que grande parte delas, em torno de 70%, já tiveram alguma vivência, alguma situação de violência. Então, não dá, porque isso nos leva a um problema. Não, as mulheres estão empoderadas e elas estão denunciando mais. Isso nos leva a um problema contra nós mesmas, que é, de alguma maneira, de subestimbar que a violência continua aumentando. ela tem mais visibilidade? É verdade. As mulheres estão denunciando mais? É verdade. No entanto, essa violência, ela está aumentando. E não é de graça que teve a CPMI da violência contra a mulher, e não é de graça que tem tantos estudos, não é de graça que nós tivemos aqui, no primeiro mês, no Brasil, mais de 100 assassinatos, muitos deles feminicídios, feminicídios, porque nem todos os assassinatos de mulheres são feminicídios, podem ser chamados de feminicídios. Então, eu acho que a gente tem que sempre colocar uma interrogação. A violência não aumentou? Eu não sei. Eu não posso confirmar que ela não aumentou. As denúncias aumentaram. Mas a violência das mulheres, no meu ponto de vista e dos dados que eu conheço, tanto do Fórum quanto do IPEA, e outros mais, a violência contra as mulheres, ela continua, ela é persistente, ela aumenta. E há um outro fenômeno que é a reincidência. Às vezes, a criança, a menina vem de uma família violenta, ela sofreu violência na infância, pelos pais ou por alguém próximo, vizinhança, amigos etc. Ela, jovem, sofre violência no namoro, que está cada vez mais intensa, essa situação. Ela sofre violência quando casa ou que vai viver com outro homem e, às vezes, até na idade, já na chamada terceira idade. Só que essa violência foi denunciada uma vez, mas ela já sofreu cinco. Em cinco momentos da sua vida, ela já sofreu violência. Então, a gente tem que ter, do ponto de vista, mais um pouco da reflexão, tem que ter muito cuidado. Eu vou, então, dizer muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui e vou passar a palavra. Aqui tem uma hierarquia pelas importâncias, não é? Não no sentido da qualificação, mas no sentido institucional. Então, vou passar a palavra à deputada Erika, que nos dá o prazer da sua presença, que já foi estudante da UNB, não é, professora? Não é, deputada. Eu comecei a minha história política na universidade. Eu lembro, com muita exatidão, o primeiro discurso que eu fiz no Afinove, em uma assembleia, em 1976. E foi em função da greve que nós organizamos, em 1977, que eu fui expulsa da universidade e depois nós fomos anistiados. Eu pude concluir meu curso aqui. Mas eu penso que a primeira coisa que nós temos que perceber é que há uma construção. E eu tenho uma impressão de que o patriarcalismo, ele dialoga de forma muito profunda com o patrimonialismo. Acho que, quando o Brasil, que não conseguiu fazer o luto dos seus períodos traumáticos, e não fez o luto do colonialismo, onde os donos da terra se sentiam também donos das mulheres, donos das crianças, donos dos trabalhadores. Então, a coesificação do ser humano que o associa a uma propriedade, a parte dos bens daqueles que sustentaram a sua opulência e sustentaram as condições vigentes no país e o domínio da elite no país a partir da condição de considerar como propriedade. não é impune, não há uma impunidade no Brasil, não fica impune o fato de termos quase 400 anos de escravidão, que é uma coesificação absolutamente intensa, e de termos uma mestiçagem que seguramente veio e começou através da violência contra mulheres, contra indígenas, contra negros. Então, portanto, nós temos uma construção histórica no Brasil, que é uma construção histórica de associar a lógica colonialista, patrimonialista ao patriarcalismo. Isso vai se reproduzindo nestas relações. E eu penso que essa reprodução de considerar a mulher extensão dos bens patrimoniais, eles provocam feridas muito intensas na nossa democracia e feridas muito intensas na condição de construirmos uma cultura de paz. A discussão de equidade de gênero, de enfrentamento à violência contra a mulher, ela não é uma discussão, penso eu, menor. Ela não é colateral. Ela é estruturante, porque nós temos mais de 60 mil assassinatos no Brasil todos os anos, a maioria jovem, negros e pobres. É um processo de desumanização. O feminicídio é uma construção, ele vai sendo construído, ele vai arrancando pedaços do outro, vai anulando o outro simbolicamente, desumanizando e assassinando simbolicamente, para que nós tenhamos o feminicídio que se transforma em estatísticas. E penso que nós temos um aumento, talvez um aumento do número de denúncias, eu não tenho como medir, mas também um aumento, porque é uma transformação das formas de violência. Eu digo que as mulheres, enquanto eram vítimas de toda sorte de violência, e faziam e sofriam essa violência, e não se sentiam em condições de contestá-las, condições históricas, sociais, nós não tínhamos tantos feminicídios ou tantas marcas na pele. Não porque não tínhamos tantas denúncias, mas porque havia uma paz, que era uma paz com a anulação do outro. Então, quando você anula o outro, em verdade, não tem paz, não tem paz na anulação do outro. A paz se constrói com as pessoas por inteiro, se colocando por inteiro, vivendo uma humanidade por inteiro. Então, esse processo de desumanização das mulheres, que fazia com que nós não tivéssemos direito de votar, ou direito, ou tivéssemos o estatuto da mulher casada, onde nós perdíamos a nossa capacidade de sermos plenamente capazes, quando casávamos, algumas decisões das nossas vidas passavam legalmente pela autorização dos maridos. Então, isso tudo é um processo de desumanização, de anulação do outro, que, como não havia reação, dava-se a impressão que havia uma paz, mas não era uma paz, era um nível de violência intenso, um feminicídio simbólico, uma anulação da humanidade das mulheres absolutamente intensa. E o que nós vamos ver hoje é que, quando se reage a tudo isso, você recebe uma outra forma de violência. Então, a violência se explicita nas agressões, ela se explicita nas marcas dos corpos, os corpos que, por muito tempo, não foram nossos. Nós lutamos para que tenhamos direito aos nossos corpos, não os nossos corpos machucados pelo nosso silenciamento, não os corpos machucados pela nossa falta de autonomia sobre eles mesmos. Vejam, os homens, quando nascem, nascem donos dos seus corpos, e nós lutamos todos os dias para dizer que os nossos corpos são nossos. Nós lutamos todos os dias para dizer que o nosso não não tem que partir ou não tem que passar pela significação do homem, mas que o nosso não é nosso não. É nosso não. É simplesmente isso. Então, portanto, diria eu, que a reação das mulheres a esta lógica de violência que, por muito tempo, foi naturalizada, e foi incorporada e reproduzida em uma estrutura de microfísica do poder, e que agora passa a ser identificada e ser questionada. Ela provoca a violência que se explicita no corpo, a violência que pode ser medida e a violência que pode ser transformada em estatísticas. Então, penso que há uma reação das mulheres às violências identificadas, que provoca uma reação sexista e machista, que é uma reação que pode se transformar em estatística. E, por fim, dizer que é preciso que nós possamos trabalhar com os elementos que são elementos de dominação internalizados, elementos de dominação que nos silenciam, que corroem a nossa autoestima. E eu caracterizaria a culpa. Tem muita culpa, tem muita culpa na dominação que se estabelece contra as mulheres. Não apenas a culpa que nós vimos aqui, que é que as mulheres se sentem culpadas porque não atendem aos preceitos dos contos de fada, aos preceitos do Felizes para Sempre, aos preceitos de terem um príncipe ou alguma coisa que possa resgatá-la, um homem. Veja o que é a política e o programa que foi lançado pelo Ministério das Mulheres. Ele diz que salvem uma mulher, salvem uma mulher. É como se alguém tivesse que nos salvar. Ou é o homem que vai nos salvar. Quem vai nos salvar? Não somos nós, mas alguém vai nos salvar. Então, é um conceito de que estabelece às mulheres a condição de que o seu sonho tem que ser definido pelo sexismo e o machismo, o sonho da relação perfeita dos felizes para sempre. E, quando isso é destruído, as mulheres se sentem culpadas. Como se sentem culpadas porque não conseguem exercer todas as funções que querem impor a elas, de serem donas de casa perfeitas, de serem mães perfeitas, de serem perfeitas, perfeitas. E como se sentem culpadas também porque erram, e todo ser humano erra. E, quando a mulher ocupa uma função socialmente dominada por homens, e erra, erra porque é mulher. Então, eu encerro apenas dizendo. É preciso lidar com a culpa. E, por fim, contando com a generosidade da Lourdes Bandeira, é dizer que é muito grave o que está acontecendo no Brasil. Muito grave. E é muito grave que nós tenhamos, no Ministério, que deveria traçar políticas para as mulheres, alguém que lança um programa de salvemos as mulheres ou salvem as mulheres, de que estabelece uma escuta, não através dos instrumentos públicos e dos psicólogos e psicólogas, mas uma escuta e tenta transformar profissionais de estética em escutas ou em aqueles que escutam para que nós não tenhamos os equipamentos públicos que possam fazer isso e que acham que as mulheres e as meninas vítimas de violência sexual... Isso é uma mensagem muito intensa. Tem que ser salvas por um Jesus que aparece em uma goiadeira. Ou seja, cadê o Estado? Cadê o Estado? Cadê as políticas públicas? Cadê a possibilidade dessas meninas ressignificarem as suas vidas? Isso tudo é esquecido. E a mensagem que se passa do lugar de quem deveria estar gerindo as políticas públicas para enfrentar a violência contra as mulheres e contra meninas e meninas é a fala de que pais retirem suas filhas do Brasil e esperemos que nós tenhamos a salvação divina. Então, portanto, o momento é extremamente grave, que vai invadindo os nossos corpos, as nossas falas, e, por isso, é hora e é época de muita resistência. Marielle, presente. Bom dia. Bom dia a todas, bom dia a todos. Eu gostaria de começar parabenizando a ONB TV pela iniciativa, porque a gente precisa falar e falar e continuar falando sobre a violência contra a mulher. E acho que a construção de um documentário que traga uma perspectiva clara, objetiva, e problematize o tema, ajuda a gente a discutir e criar espaços de diálogo, para a gente poder pensar e repensar o que a gente tem feito em termos de política pública. A doutora Lourdes Bandeira falou aqui da importância de a gente estar falando sobre esse tema e pensando, e acho que tem alguns pontos que eu gostaria de destacar, tanto do documentário quanto das falas, essa reflexão, de fato, sobre a violência estar aumentando, e a gente pode afirmar que está aumentando porque as mulheres estão empoderadas, provavelmente essa é uma variável, mas quantas outras têm? E a gente realmente não tem estudos que possam afirmar se ela está aumentando ou diminuindo. A gente tem dados que mostram que existem mais denúncias. E, atendendo, eu venho da perspectiva do atendimento aos autores também, vou falar um pouquinho sobre isso, mas, atendendo essa realidade, escutando esses homens que agridem as mulheres, e a perspectiva deles também desse fenômeno, e também as mulheres, me parece que uma variável bem importante para a gente pensar é realmente um movimento de resistência aos avanços que existem hoje, que as mulheres, o movimento feminista, os grupos de mulheres têm avançado realmente na luta de direitos, e isso gera um movimento de resistência, de fato, daqueles que estão no espaço de poder e de privilégio. Então, muitas vezes, o que é o disparador numa situação de violência doméstica é justamente a sensação de que eu posso perder esse espaço. Então, os homens, muitas vezes, veem uma relação de igualdade, um movimento de igualdade com relação à mulher como uma ofensa, como uma perda do seu poder, e, de fato, é. Se eu estou num espaço privilegiado de poder, numa lógica de poder, de fato, é uma perda. E a gente precisa problematizar isso com os homens e com as mulheres, mas a gente precisa convocar os homens. Então, se a gente olha para o nosso público, quantos homens tem aqui hoje? Poucos. A maior parte são mulheres. E assim tem sido, de fato, porque essa é uma pauta, entre aspas, é uma pauta da mulher, porque a mulher tem sido vítima, mas a gente precisa convocar os homens para essa problematização. Então, homens conversem com outros homens, mulheres conversem também com os homens, porque a gente precisa que eles se responsabilizem por romper essa lógica da violência. E acho que o doutor Tiago foi muito feliz numa colocação no documentário onde ele diz que existem variáveis de causalidade da violência e existem variáveis que são de risco. E o que realmente está na base da violência é a disputa de poder. Então, a gente está falando de uma sociedade que tem uma estrutura social baseada numa disputa de poder, num privilégio de um gênero com relação ao outro. E isso realmente é a base da situação de violência. E aí, enquanto secretaria da mulher como representante da secretaria, a gente tem duas linhas. Hoje, a secretaria está sendo construída e pensada em duas grandes linhas de enfrentamento, de atuação. Uma linha que é de promoção da mulher e uma linha que é de enfrentamento à violência. Então, o enfrentamento é para pensar essas questões mais específicas de gênero, de atendimento, os equipamentos que fazem essa atenção às mulheres e aos autores. Nós temos nove núcleos de atendimento aos autores, quatro centros especializados da mulher, e a linha de promoção, que é para atuar mais nesses fatores de risco. Então, uma das mulheres diz que, quando eu tive uma promoção no trabalho, eu consegui sair da situação de violência. A desigualdade econômica não causa a situação de violência, mas dificulta que a mulher saia dela. Então, isso também é um eixo importante que a gente precisa pensar. Essas mulheres precisam ter condições de sair. Uma vez que elas se dão conta da situação de violência, elas têm que ter condições de sair da situação de violência. Então, a gente também precisa pensar projetos, parcerias e programas públicos, de política pública, para que essas mulheres tenham condições, tanto de saber que estão em situação de violência, quanto de sair dela. E, por fim, um dado também que me chamou a atenção é de que 52% das mulheres que sofreram violência não fizeram nada. E aí não fizeram nada, significa que essas mulheres não chegam nos equipamentos públicos. O que a gente faz com essas mulheres? Isso é muito preocupante. E aí acho que esse é um espaço que a gente precisa pensar realmente estar em todos os lugares conversando sobre o que é violência, o problematizando a violência no namoro, que realmente é um problema... É romantizado os ciúmes, a questão do controle ainda é muito romantizada, então a gente precisa pensar estratégias que acessem esses 52% também. Como é que a gente pode dialogar em todos os espaços, na escola, na saúde, na universidade, nas casas, para que a gente possa... Pelo menos que elas tenham clareza de que elas estão em uma situação de violência. O ideal, obviamente, é que elas chegassem nos equipamentos públicos, se fosse feita a violência, se fosse feita a denúncia, a gente sabe, todo esse caminho. Mas as mulheres não têm chegado ainda. Então, enquanto elas ainda não chegam, enquanto essa estatística ainda não muda, como é que a gente também pode acessar essas mulheres? E aí acho que esse tipo de espaço aqui é um espaço superimportante para que a gente possa, sabe, pouco a pouco, colocando o tema cada vez mais na nossa sociedade. E, bom, eu agradeço o convite de estar aqui também. Fui aluna da UNB, então é uma alegria estar de outra forma aqui, também representando a secretaria e preocupada com essa realidade. É muito impactante o documentário, parabenizo, acho que é uma grande contribuição. bem, eu vou passar a palavra, então, para a doutora Silvia, que vou deixar a nossa decana como a nossa autoridade da mesa por último, que é da DIV, da Diversidade, agora me faltou, a DIV é a... Diretoria, é, eu ia dizer a coordenação, mas é a Diretoria da Diversidade, é. Olá, bom dia a todas e a todos, cumprimento minhas colegas de mesa, é uma honra estar em uma mesa com mulheres tão maravilhosas e tão inspiradoras, acho que isso fortalece a gente, a nossa luta todo dia. Quero parabenizar a Daniele, a UNBTV, na pessoa da Daniele, pelo documentário tão... Eu chorei no final, é impossível não se emocionar, eu acho que é, todos nós que estamos na linha de enfrente, de enfrentamento à violência contra a mulher, a gente está todo dia lidando com casos que a gente volta para casa e a gente chora, é a nossa realidade, é uma realidade dura de violência. E eu gostaria de falar, eu acho que meus colegas já fizeram todo o diagnóstico da violência de gênero como violência estruturante na sociedade, então eu gostaria de chamar a atenção para o papel da universidade neste âmbito e aí falar um pouquinho do papel da universidade da diretoria da diversidade, que eu senti falta, assim, de falar um pouquinho do que a UNB tem feito em relação ao enfrentamento à violência contra mulheres. Em primeiro lugar, eu acho que pediu um apoio e a gente precisa falar do contexto político que nós vivemos hoje e do ataque às universidades públicas e, principalmente, do ataque às pesquisadoras que estão trabalhando com questões de gênero. Nós precisamos do apoio da sociedade, não está sendo fácil, nós temos uma colega nossa, da nossa casa, que está exilada, que está ameaçada de morte, a gente tem uma professora também da Universidade Federal de Santa Catarina ameaçada de morte, o ano passado eu tive que desativar meu Facebook, porque comecei a receber ameaças, então, assim, falar hoje sobre gênero, falar sobre feminismo, falar sobre o direito das mulheres se tornou um risco, nós estamos sendo alvo de um ataque fascista, de um ataque misógino, que tomou conta dos poderes, e a universidade como um todo está sendo muito atacada, a tal falada, inventada ideologia de gênero, que hoje eles estão querendo nos filmar, estão ameaçando, estão incentivando os alunos a nos filmarem, a nos denunciarem, a falar que nós estamos doutrinando alunos pelo simples fato de nós estarmos trabalhando o gênero em sala de aula, porque o panorama é esse, gente, e o sistema de justiça sozinho não vai dar conta, não é uma perspectiva exclusivamente punitivista que vai mudar o panorama da violência contra a mulher, nós precisamos da educação, isso que a Isabel pontuou, nós precisamos dos diálogos e nós precisamos da educação, porque a ciência também, epistemologicamente, ela é uma ciência machista e masculina, ela é uma ciência que também forma e produz trabalhos com viés de gênero, mesmo que isso não esteja explícito, então, falar sobre isso, produzir sobre isso é trazer também uma nova perspectiva de ciência e uma nova perspectiva de educação, então, neste momento, como nós conseguimos essa visibilidade, de certa forma, ainda que incipiente, o ataque tem sido duro, então, a gente está aí precisando mesmo de força para seguir adiante, continuar podendo falar, eu, por exemplo, estou com medo de falar, na minha disciplina, que eu sempre dou o caso, falo sobre aborto, estou com medo de falar sobre isso, tenho pesquisas recentes, por exemplo, que mostram que o grande número de abortos que tramitam hoje nos tribunais brasileiros são decorrentes de violência doméstica, que é uma coisa que ninguém fala, o aborto não acontece só provocado pela mulher, o que deveria ser um direito dela sobre o próprio corpo, mas, quando ela quer também levar a gravidez adiante, muitas vezes, ela é vítima de violência doméstica e que a leva ao abortamento, que isso também não se fala. Enfim, no âmbito da diretoria da diversidade, a gente tem a coordenação de mulheres, a diretoria da diversidade, para quem não conhece ela, é uma diretoria com quatro coordenações, a UNB é pioneira na criação dessa diretoria, não existe outra igual no Brasil, ligada ao decanato de assuntos comunitários, então a gente tem quatro coordenações, a coordenação das mulheres, a coordenação da diversidade sexual, a coordenação negra e a indígena. E nós trabalhamos numa perspectiva interseccional, não dá para falar de violência contra a mulher sem falar de racismo, sem falar de questões relacionadas à transfobia, à lesbofobia, à bifobia, então a gente trabalha numa perspectiva interseccional, o ano passado nós realizamos 275 atendimentos, como o número total de atendimentos, contando que as mulheres voltam mais de uma vez, da diversidade sexual junto com a coordenação de mulheres. Então nós atendemos as mulheres, nós fazemos, a gente conta, infelizmente, a coordenação de mulheres com uma só funcionária além de mim, que coordeno e dou aula e faço tudo mais ou menos ao mesmo tempo. A gente está tentando trazer uma outra servidora, mas a gente tem conseguido acompanhar e a gente hoje formou uma rede de apoio interno e uma rede externa. Então aqui a gente trabalha como? Quando a mulher nos procura, a gente faz um relatório de atendimento e a gente encaminha ou para a rede interna ou para a rede externa. No âmbito da universidade, a gente tem impulsionado alguns processos para tentar punir determinadas agressões. Assédios são os casos mais comuns que a gente recebe, mas a gente também recebe muita aluna que é vítima de violência doméstica e que nós auxiliamos dentro da universidade. Por exemplo, tem sido muito comum, por exemplo, o namorado agredir a namorada e eles estarem na mesma sala. Como é que eu resolvo? Então a gente tem feito um trabalho junto à coordenação do curso para evitar que o aluno esteja nos mesmos horários que as alunas. E no começo foi um pouco difícil, nós inclusive demos uma declaração para um juiz uma vez que estava preocupado com o aluno. Claro, como é que ele ia perder o semestre, na verdade, e não com a aluna que também perderia o semestre por não conseguir estar na mesma sala que o rapaz. Então são vários casos que a gente atende violência. No nosso relatório, a gente faz um atendimento maior de mulheres negras no ano passado, foi 68% que se autodeclararam pardas e negras, dentre elas, 108 mulheres cisgêneras, 8 mulheres transexuais, a maior parte, mais de 60% se declarava lésbica ou bissexual. Então a gente percebe que há realmente um número maior de violência a mulheres negras e também a mulheres lésbicas e bissexuais, que têm uma intersecção dessas violências. Então a Diretoria da Diversidade fica no ICC Sul, atrás da Caixa Econômica Federal, a coordenação de mulheres está lá, a coordenação da diversidade sexual. Enfim, sejam todos bem-vindos. É bom saber aonde procurar ajuda dentro da universidade e a gente tem conseguido ganhar algumas batalhas importantes. Obrigada. Então, finalmente, da mesa passaremos a palavra à decana, à doutora Olga Mi, e depois vamos abrir para o debate. Bom dia, bom dia a todas e todos. Cumprimento a deputada Erika Cocay, a professora Lourdes Bandeira, a Isabel, a Silvia Badin, dizer que é muito importante nas atividades do março que a universidade vem realizando que nós façamos atividades que levem à reflexão acerca da desigualdade de gênero. Nesse sentido, eu queria cumprimentar o NBTV, nas pessoas da Neuza e da Daniele, dizer que termos a oportunidade de realizar no âmbito da universidade um documentário como esse é algo extremamente importante. Ele tem um caráter pedagógico que é a nossa função, aí eu brinco com a Neuza porque eu insisto em chamá-la de professora, ainda que eu saiba que não, mas ele tem uma dimensão pedagógica que é a nossa função como instituição de educação, de produção de ciência, de produção de conhecimento. Penso que o vídeo traz elementos que, por si só, ele já traz, ele revela a complexidade da condição de mulher numa sociedade marcada pela lógica patriarcal, as contradições que estão postas, uma relação permeada pelo medo, pela vergonha, pela culpa, são situações que nos levam a examinar com muita atenção e nos chamam, nos chamam à responsabilidade como instituição pública, como sujeitos sociais que não podemos olhar essas contradições, essa realidade que leva à morte de milhares e milhares de mulheres e continuarmos tratando, como lá fora o fazem, como uma questão natural, como uma questão que compõe o contexto onde nós estamos inseridos. Então, o vídeo, ele é realmente investigativo e instigador do debate acerca do tema. Isso, por si só, já cumpre aquilo que é a função da universidade. A Silvia chamava atenção para isso. Qual é o nosso papel? E é nesse sentido que eu quero destacar. Eu penso que, no âmbito da universidade pública, a Universidade Brasília tem cumprido muito bem o seu papel como universidade, como aquele espaço da investigação, como um espaço que olha e interroga a realidade. Então, nesse contexto de uma universidade que se coloca de forma autônoma e livre, nós precisamos e assumimos a tarefa de debater isso que está posto na sociedade, que é a desigualdade de gênero, não só esse tema. E eu diria que, nesse momento que vivemos, que é o momento de ataques à dimensão mais humana, é o momento de riscos reais aos setores mais fragilizados na sociedade, A universidade está convocada, sim, professora, a trabalhar naquilo que é a sua essência. Ela está convocada a continuar contribuindo com as pesquisas, porque foi a partir da universidade que nós construímos um arcabouço que permitiu a formulação de inúmeras políticas públicas. São pesquisadoras, como a própria professora Luz Bandeira, que está aqui ao nosso lado, que nos trouxeram elementos que permitiram que desenvolvessem políticas em âmbito nacional e em âmbito local. E penso que esse é um desafio que nós precisamos assumir, continuar assumindo. Não é assumir, porque já assumimos, são muitas as nossas, homens e mulheres, aqui no âmbito da nossa universidade e das universidades brasileiras, que cumprem essa agenda de investigar, de trazer evidências científicas que possam fomentar e ser base para a formulação de políticas. Mas a universidade também precisa se dedicar à desconstrução desses estereótipos no âmbito da sua formação mais geral. Nós temos o compromisso com a formação ética, com a formação técnica, racional, nos diferentes cursos que atuamos. A universidade não abre mão disso. Porém, nós não podemos perder de vista a dimensão estética e ética dessa formação, porque não dá para nós continuarmos, por exemplo, formando médicos, enfermeiras, estou pegando a área da saúde. Ontem mesmo, eu estava no Conselho Nacional de Saúde fazendo um debate sobre essa questão da desigualdade de gênero, e a gente continua formando excelentes profissionais na área biomédica, entretanto, descolados das relações sociais que envolvem a questão da mulher, ou seja, formando pessoas que entendem tudo de útero, de mama, e não entendem das relações a que as mulheres estão submetidas. E da violência que é praticada contra as mulheres, muitas vezes, por profissionais que deveriam ser os profissionais do cuidado, do acolhimento a essas mulheres. Então, a universidade, além de investigar e trazer esse substrato, ela precisa se colocar para a desconstrução dessas desigualdades, da violência que é praticada e formar engenheiros, professores, jornalistas, advogados que compreendam as relações sociais inseridas para que, de fato, nós possamos cumprir aquilo que é a nossa tarefa, que é de formar e transformar a sociedade onde estamos inseridos. Está certo? Então, é isso. Parabenizo a equipe da UNBTV e parabenizo a todos nós que estamos aqui para fazermos esse debate. Obrigada. Então, vamos organizar da seguinte maneira. Três questões, a gente responde e mais suas questões e assim a gente vai. Então, quem gostaria de se inscrever, pode olhar para mim e apontar o dedo e tal. Então, vamos aqui. Pode dizer, eu sou fulana de tal, do curso tal, para a gente ter uma ideia de, não é? Então, você é a primeira que eu não sei seu nome, desculpe. Olá. Depois, você. Olá, bom dia. Meu nome é Isabela. Na verdade, eu não sou estudante, já sou formada em Direito. Direito. E eu tenho uma dúvida. Eu posso falar? Pode, claro. Tá. Então, vamos lá. Depois desse documentário, eu teria muitos pontos para perguntar aqui, mas tem um específico que me chamou muita atenção, que foi na fala do promotor de justiça, na fala da delegada. Eu sou da área, então já estudei um pouco sobre violência contra a mulher e já trabalhei também num projeto de extensão durante a faculdade na delegacia da mulher. E o que eu vejo é que os equipamentos públicos, as políticas públicas, elas estão ali. A gente já sabe que elas estão ali. Elas existem, elas estão ali esperando. Mas o que me angustia, é que elas estão ali, elas não vão até a mulher. Eu entendo que há uma peculiaridade muito forte na violência de gênero que não tem como você obrigar a mulher a buscar ajuda, não tem como você pegá-la no braço e levar na delegacia. Eu entendo isso. Porém, eu também entendo que tem muitas mulheres que, assim, entre o espaço onde elas sofrem violência e o equipamento público, tem um percurso aí que é muito doloroso, é muito sofrido e é aquilo, que a mulher, ela sai, ela volta, ela sai, ela volta, ela sai, ela volta. E, ainda que ela consiga chegar nos equipamentos, por exemplo, na delegacia, ela ainda sofre uma outra violência lá e aí ela acaba chegando no ponto, mas retornando para casa. Então, assim, eu fico uma angústia e uma dúvida se não seria o momento, talvez, pensarmos em políticas públicas portas de entrada que façam a segurança e que façam, que deem um apoio para a mulher do momento que ela resolve sair daquela situação de violência até o equipamento público. Ok. E aí é isso. Então, lá atrás. Você é? Bom dia, meu nome é Raquel e eu sou estudante de letras. Você pode falar um pouquinho mais alto? Eu sou estudante de letras, de libras, português como segunda língua. E, na verdade, não é bem uma pergunta, é só acrescentar a fala da delegada sobre o patriarcalismo. A gente pode até analisar isso nas obras clássicas, como, por exemplo, O Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare, que, por exemplo, ele escreve do século XIV. E, no primeiro ato dessa peça, ele traz a temática que o teceu, que é o filho do rei. Egeu pede para que ele converse com a ermita justamente para convencer ela de se casar com quem o pai dela escolheu. Só que ela ama outro. E, com a lei de Atenas, diz que a mulher, se ela não aceitar, ela não cumprir a lei do seu pai, não respeitar o seu pai, ela tem duas opções. ou ela é morta, ou ela vai viver em casta no templo de Diana. E, justamente, a gente coloca isso, que, na nossa sociedade brasileira, a gente pode pegar como de muitos séculos atrás e também colocar o ponto em questão que essa forma de ser casta, de castar a mulher, é justamente que ela não pode mais ter liberdade, que o homem que ela está junto priva ela. E, acaba que, às vezes, como ela não consegue, também não sai dessa situação ou não quer denunciar, ela se caça de si mesma. E outra coisa que a Isabel Ribeiro falou sobre a ciência, nós também temos o caso de Marie Curie, que ela ganhou o prêmio Nobel junto com o seu marido. e as pessoas falavam que ela nunca teria ganhado o prêmio se não fosse pelo marido dela. Então, justamente isso, da sociedade falar que a mulher não é boa o suficiente para fazer as coisas, ela não tem espaço de fala, ela não pode debater sobre as próprias questões. E, dessa coisa de a gente não ter direito do nosso próprio corpo, como os homens têm. Muito bem. Uma terceira? Pode ser. Bom dia. A priori, não vai ser uma pergunta, vou deixar a pergunta lá para o final. Primeiramente, eu sou Thais, eu sou estudante do curso de pedagogia da Universidade Federal do Pará, campus Bragança, no caso não sou Belém, nordeste do estado. É uma grata satisfação estar aqui. Não queria estar debatendo essa temática, porque é complicado, mas me sinto agraciada por esse evento. Eu faço parte dos estudos da professora, doutora Norma Cristina, que fala a questão de gênero, diversidade e a violência, lá no nosso campus. E, assim, ela tem sido um expoente na relação dessa temática lá conosco, porque nós moramos em um local em que a violência, ela é, contra a mulher, ela é bastante invisibilizada, mas, quando nós procuramos os dados, eles são bem preocupantes. na minha cidade, os dados que foram nos reportados pela Delegacia da Mulher, foi nos dado que 74,1% das mulheres da nossa cidade ocorre esse tipo de violência, os vários tipos de violência, que, na sua maioria, é a violência física, e depois vem a violência geral, que é a violência simbólica, psicológica, entre outros. Enfim, mas a minha pergunta... Eu teria muita coisa para falar, porque foram faladas muitas coisas bem relevantes, que também a gente está nessa direção dos estudos do que foi falado por vocês. Mas a minha pergunta seria assim, como fazer essa ponte entre... Porque, como a UNB é referência, eu fui a pioneira nesse sentido dos estudos, fazer com que vocês nos auxiliassem a dar mais visibilidade à questão dos estudos de gênero lá na nossa região? E como poderia haver essa ponte de vocês conosco? Bem, então vamos ver. Quem da mesa gostaria de se manifestar em relação às perguntas, às observações? Ok. Não, não, pode ser agora. Oi, querida, seja bem-vinda. Eu acho que uma solução que a gente tem feito... Estou fazendo um convênio agora, por exemplo, com a Universidade Federal do Reconcavo Baiano, lá na cidade de Cachoeira. Eu acho que a gente pode pensar em convênios e parcerias, convênios de cooperação técnica que não envolvem recursos financeiros, que têm uma tramitação rápida. Tentar conseguir algum financiamento, de repente, mas a gente pode pensar em convênios. Se você quiser me colocar em contato com o professor, a gente pode pensar, de repente, na realização de convênios para estudos, enfim, pesquisas, com a realização técnica mesmo, para fortalecer. A deputada Érica que vai ter que se ausentar, óbvio, aquela câmara lá deve estar pegando fogo, como todo o tempo. E a gente escuta o que a gente não quer escutar. Eu escutei esses dias um deputado foi fazer um discurso para homenagear as mulheres. E ele começou dizendo que a mulher era a melhor invenção que os homens já tinham feito na Terra. Então, veja, é dentre outras coisas que nós escutamos todos os dias. Mas, enfim, todos os dias a gente tenta romper, primeiro, a subrepresentação política, que ela é fruto de uma sociedade onde as mulheres, as mulheres, foi imposto os espaços que elas deveriam atuar. Mulher é dentro do espaço público, mas o espaço doméstico é de responsabilidade dela ainda. E aí, nesse sentido, ela tem a dupla e a tripla jornada. Então, o espaço público se restringe ao espaço laboral, ao espaço estudantil, porque os espaços de construção das relações de poder, a mulher, em função da dupla e da tripla jornada, ela tem dificuldade de ocupá-los. Então, portanto, nós temos uma subrepresentação, nós estamos vivenciando o que foi feito com a lei que nós trabalhamos muito para conquistar, que foram os 30% de financiamento e, como ele foi invadido por uma verdadeira concepção de mulheres que recebiam recursos para passar para homens. Então, portanto, mulheres laranjas que nós estamos vivenciando e que esse discurso originou uma série de projetos na Câmara para acabar com os 30%. Então, não tem 30% porque os 30% não vão para as mulheres. Então, ele é utilizado enquanto instrumento para que nós possamos retroceder e nós não vamos retroceder, nós não podemos permitir nenhum retrocesso. Para fogão e para o tanque, nós não voltamos, não voltamos, como a sociedade também não volta para manicômio e não volta para armários. E nós, todos os dias, temos que estar reafirmando isso. E, quando nós falamos de manicômio, nós vamos lembrar que as maiores vítimas do manicômio foram as mulheres. São e foram as mulheres. Mulheres mais solteiras, mulheres esposas de grandes latifundiários que queriam ter relações extraconjugais, a histeria, como fomos vítimas das fogueiras da Inquisição também, que se estima tenha levado por volta de 100 mil mulheres. Mas, enfim, só para concluir, eu acho que o programa Mulher Viver Sem Violência, do governo de Dilma Rousseff, ele era um programa que trabalhava muitos aspectos interessantes. Primeiro, a permanência das campanhas, que elas não se restringissem apenas ao 8 de março, mas que elas fossem permanentes à campanha de enfrentamento à violência contra as mulheres. A construção das casas das mulheres brasileiras, que aqui em Brasília está fechada, e que são casas que fazem o atendimento das diversas políticas, como se falava, porque, veja, havia cruzes das mulheres vítimas de violência. Ela vai para a delegacia, a delegacia às vezes manda para a DEAN, na DEAN ela vai para o IML, depois do IML ela vai para o atendimento na saúde, depois do atendimento à saúde, ela vai para a defensoria. Veja o que é isso, que é uma revitimização. As mulheres vão sendo revitimizadas e, por fim, elas acabam sendo revitimizadas pela culpabilização. Culpabilização porque foram vítimas de estupro, culpabilização porque são vítimas de violência. Então, a casa, o sentido da Casa da Mulher Brasileira, que deveria agregar ainda mais políticas públicas para ressignificar as vidas, para dar acesso ao mercado de trabalho, para empoderar, para atender, para acolher, para ter espaço de fala. As mulheres não têm espaço de fala. Nós temos lutado muito para introduzir a atenção, a atenção base, na atenção básica, a atenção psicológica, ou seja, para que você pudesse escutar as mulheres. Porque as mulheres vão perceber que o problema não está com elas. Então, você tem as paredes e os tetos de vidro. Se são de vidro, se são transparentes, você não consegue atacar o que não se vê, porque você não vê. Ele está internalizado, entranhado, naturalizado. Mas também as mulheres, quando não chegam aos postos de chefia, quando não chegam, enfim, elas se sentem culpadas porque não chegaram. Parece que o problema é delas, que as paredes e os tetos são de vidro. a importância dos espaços de escuta, espaços de escuta de mulheres, para que elas possam falar e verem que o problema não está com elas, mas está com a outra, está com a outra, está com a outra, está com a outra. Então, portanto, ela não é a origem do problema. São absolutamente libertadores. Se libertar desse instrumento invisível, que é a culpa, é extremamente transformador. E, para além disso, o mulher viver sem violência. Eu falo com a Lourdes, isso porque a Lourdes, ela foi, chegou a ocupar a condição de ministra, foi ministra de junta. A Algami foi secretária aqui de Políticas para as Mulheres, do Distrito Federal, falando de mulheres que já estiveram na condição de terem, ter o poder executivo para enfrentar a violência contra as mulheres. E a Lourdes, lembra que havia também uma parceria entre a saúde e a justiça para que as provas fossem colhidas no atendimento à saúde. Ou seja, se o médico vai atender aquela mulher, ele pode colher as provas. E aí a mulher não tem que passar pelo IML, que é sofredor. A fala das mulheres... Eu me emocionei muito com a fala das mulheres nesse documentário. Eu queria muito, 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 muito parabenizar a realização desse documentário. Ele abre espaços de reflexão, ele abre espaços de identificação de violências e ele termina com a ode à possibilidade e à necessidade de nos organizarmos e superarmos a situação de violência. Mas, no documentário, a gente vai vendo a realidade das mulheres, as mulheres, as mulheres que têm muito medo. Nós já trabalhamos com encaminhar mulheres para o programa de proteção às vítimas e testemunhas, porque as medidas protetivas não eram cumpridas. Então, não adiantava, o Estado não tinha como assegurar aquelas mulheres. E eu lembro da carta de uma mulher que ela estava sendo vítima de violência, enfim, e tinha sido vítima de uma série de violências e que ela foi para o programa e ela dizia o seguinte, acordo todos os dias com dor, porque tive que deixar meu filho, mas acordo todos os dias com o sentimento de que eu não preciso ter medo, de que eu não serei agredida. Então, eu apenas fecho dizendo o seguinte, a gente luta muito para as mulheres denunciarem, e a gente sabe que é um processo de construção, de desconstrução e construção para as mulheres terem coragem de denunciar, por tudo o que envolve, porque é uma relação cheia de afeto, de esperança, de sonho e de imposição de papéis dados às mulheres. Mas o que me preocupa muito é quando as mulheres conseguem denunciar e elas não são protegidas. Elas denunciam e, ao denunciarem, elas não conseguem proteger. Parte das mulheres que foram vítimas de feminicídio aqui no Distrito Federal tinham denunciado. Tinham denunciado, tinham conseguido as medidas protetivas e o Estado não conseguiu protegê-la. Então, portanto, o seguinte, a campanha de que denuncie para romper o ciclo de violência e ressignificar as vidas, ela continua sendo muito atual. Os instrumentos, diz que 180 estão sendo destruídos, destruídos, mas os instrumentos para a denúncia. Mas, para além disso, é denuncia. E, ao denunciar, como é que você constrói um conjunto de políticas públicas para assegurar primeiro que essa mulher não seja vítima do feminicídio literal, posto que do feminicídio simbólico ela já está sendo vítima, e como você possibilita que haja a ressignificação das vidas e os caminhos traçados para que ela possa, enfim, superar a situação de violência. São os desafios que estão postos e são esses desafios que nós vamos enfrentá-los e enfrentamos todos os dias. Então, a alegria é grande de estar aqui nesta mesa, com alegria grande de ter conhecido o documentário e nós queremos levar esse documentário para a Câmara, para fazer uma discussão sobre a Câmara e levar também a pesquisa que a Lúcia Bandeira me falava, da violência, do assédio aqui na UNB. Eu acho que são coisas importantes, são duas atividades. Uma é fazer o documentário, levar o documentário e fazer uma discussão sobre isso, e o segundo é fazer uma audiência pública para discutir a questão do assédio sexual, assédio de gênero, com recorte de gênero, que acontece aqui na universidade. E eu, como não poderia deixar de encerrar a minha fala, eu digo, muita coisa, muita coisa significa a morte de Marielle, muitos desafios que ficam claros. Então, mais uma vez, Marielle, presente. Obrigada, deputada Érica, pela sua presença, que é sempre seminal para as nossas reflexões. Vou passar a palavra à doutora Elgami, porque também vai ter que sair, mas a gente guarda o direito de fala da Isabel e meu. Está certo. Bem rapidamente, eu penso, e aí foram levantadas algumas preocupações, que, de tudo que a gente vem refletindo acerca da violência contra a mulher, das causas, dos elementos que concorrem, que potencializam, algo fica muito claro, que a complexidade desse fenômeno exige uma articulação de muito mais elementos, ou seja, não há uma resposta, você não vai conseguir responder a essa demanda a partir de um único referencial. são muitas as articulações necessárias para que a gente possa, de fato, enfrentar esse fenômeno que tem como resultado a morte de milhares de mulheres. Ocorre que, eu diria, que se existem vários fatores que promovem a violência contra a mulher, existe uma atuação que é necessária e que também promove, que deveria estar no campo daquele que atua para acabar com ela, que é a própria ação do Estado. O Estado, muitas vezes, ao agir, ele age reafirmando a desigualdade de gênero. Quando, por exemplo, o Estado formula políticas públicas, política da Previdência, por exemplo, e não leva em consideração a condição de ser mulher, onde ela ainda continua carregando, além de estar fora de casa trabalhando para garantir a sobrevivência, ela continua acumulando o trabalho doméstico, que traduz mais de 17 horas semanais, quando o homem tem apenas oito horas dedicadas ao trabalho doméstico, isso é uma violência, isso é um tratamento desigual, portanto, isso é negação de direitos, o Estado está praticando a violência. Mas também ele pratica a violência quando ele se omite, aí é a preocupação que você levanta. Quer dizer, nós precisamos consolidar as redes e não esfacelá-las. Nós precisamos consolidar a rede de atendimento, de enfrentamento à desigualdade, porque para a mulher não é fácil sair de casa, ir até uma delegacia, sair de casa, ir até um centro especializado de atendimento à mulher. A mulher precisa que condições sejam criadas para isso. Há, na nossa experiência de gestão, várias iniciativas, nesse sentido, a deputada Érica aqui já destacou, por exemplo, no Distrito Federal, nós tínhamos, associado com o programa do governo federal, nós tínhamos o ônibus Lilás. O que era o ônibus Lilás? Era um ônibus, um ônibus equipado com estrutura para atendimento, inclusive com salas imunizadas, do ponto de vista acústico, para que as mulheres pudessem ser atendidas pelos profissionais de saúde, pelos profissionais da psicologia ou do direito, e esses ônibus iam até a periferia, iam até a área rural, que é uma forma de facilitar, ou seja, de você aproximar o serviço público da mulher para que ela possa ter as condições e romper com todas essas dificuldades que ela tem, ela ter ali próximo dela as condições de fazer a fala e ter a escuta que a fortalece para que a denúncia ocorra. Ou seja, nós precisamos disso. Equipamentos públicos, é a carreta da mulher, é o ônibus da mulher, são equipamentos públicos, que é o centro especializado lá na periferia, porque para a mulher é muito difícil se aproximar. Então, eu diria que esse é um desafio que está posto, que é de consolidação das redes e que a universidade pode, sim, a partir da extensão universitária, a partir dos convênios, dos termos de cooperação, ela pode contribuir substantivamente para além das pesquisas, também nesse formato de intervenção na realidade. Mas eu sinto muito, viu, professor, eu vou ter que sair, eu tenho uma outra agenda que estava marcada para as 11, aí eu já estou atrasada, mas queria reafirmar os cumprimentos e dizer que precisamos, Daniela, fazer com que, como já foi dito aqui, se para além, para fora, precisamos que esse vídeo seja utilizado como uma ferramenta para fomentar o debate, internamente também precisamos fazê-lo e a extensão precisa cumprir a sua tarefa de socializar aquilo que é produzido no âmbito da universidade. Isso é conhecimento produzido, isso é reflexão crítica sobre a realidade e nós temos que levá-la para o âmbito interno da universidade e para fora dele. E o DEX se coloca à disposição da UNBTV para contribuir com isso, está certo? Obrigada e bom dia e bom debate para todos e todas. Obrigada, decana. a gente vai continuar aqui um pouquinho mais, está bom? A doutora Isabel pode... Eu gostaria de responder à pergunta da Isabela, um pouco na linha do que a Algamir está trazendo, que é sobre a busca ativa dessas mulheres, as que não chegam no equipamento, as que não fizeram denúncia, o que pode ser feito e o que existe, porque já existem algumas ações. A gente sabe que quando a mulher chega na delegacia, muita coisa já aconteceu, muitas violências já aconteceram, ela provavelmente já passou por alguns serviços, se não de violência, mas ela já foi à saúde e não teve uma orientação e passou por outros profissionais que poderiam fazer uma orientação também sobre a questão da violência. Então, o que existe hoje na Secretaria de Ações nesse sentido? Nós temos... Ela falou do ônibus Lilás, ele ainda existe, é um dos nossos equipamentos, é a unidade móvel, ela existe, e o objetivo é realmente buscar acessar as mulheres das áreas rurais, então, é um ônibus equipado, com sala para atendimento, então, normalmente, vai um especialista, um psicólogo, um assistente social, um agente social, fazer roda de mulheres nas comunidades para falar sobre a Lei Maria da Penha e poder identificar possíveis casos para que elas acessem a rede. Além disso, nós temos os Centros Especializados de Atendimento à Mulher, onde a mulher pode ser atendida sem ter feito a denúncia, independe dela ter feito ou não, a denúncia formal. Então, ela pode ser orientada, inclusive, sobre o procedimento, porque é muito verdade o que estão colocando, se é muito difícil chegar à denúncia, é muito difícil sustentá-la, e muitas vezes a denúncia, de fato, aumenta o risco da mulher de violência. Então, esse é um equipamento que pode auxiliar a mulher nesse primeiro processo. E depois, nós temos outros equipamentos onde ela já fez a denúncia, ela pode ser encaminhada. Os casos de feminicídio, que nós levantamos também, do ano passado, eles não chegam muitas vezes ao nosso equipamento. Essa é uma lacuna que a gente precisa cobrir. Então, por que essas mulheres não chegam? Então, elas fizeram uma denúncia, elas têm uma medida protetiva e aí fica. E ela não teve nem a proteção, às vezes, da segurança pública, nem da nossa própria secretaria, ela não chegou para que ela pudesse ser atendida. Então, essa é uma lacuna, realmente, que a gente está pensando formas, inclusive, de parcerias mais diretas com a Secretaria de Segurança Pública, para que a mulher chegue mais diretamente nos nossos serviços. mas é uma lacuna. E a gente depende também, para poder ter esse atendimento descentralizado, aumentar o número de equipamentos, a gente tem que lidar com alguns desafios que são estruturais para a gente, de servidores. Então, agora, no final de semana, temos um concurso que vamos receber alguns servidores, para a gente poder realmente aumentar o serviço às mulheres. A Casa da Mulher Brasileira, ela está fechada hoje por questões também de estrutura, de risco, de desabamento. desabamento. Então, o serviço está acontecendo em outro local, o serviço psicossocial, mas ali você tem a articulação da rede. Posso passar na Asa Sul, na 12 Sul, e nos demais equipamentos. Mas existe a perspectiva de abertura de novas casas nas áreas realmente com maior índice de violência. Isso não vai ser a curto prazo, porque isso precisa acontecer algumas coisas para que a gente tenha condições de fazer isso, mas está na perspectiva da nossa política, da secretaria, poder fazer esse movimento para que as mulheres, uma mulher que sofre uma violência de madrugada, na Ceilândia, como que ela vai chegar na Casa da Mulher Brasileira, que era aqui, no plano? Não tem nem transporte, mesmo na DEAM, muitas vezes é difícil. Exatamente, na Asa Sul. Então, a gente realmente precisa descentralizar e ter pontos, ou pelo menos pontos focais, onde ela possa ter uma primeira atenção e ser derivada para um acesso mais especializado. Então, eu vou falar uma coisinha rápida, começando da última para a primeira, a Thais, que é de Bragança, da Universidade, estuda, eu quero dizer que, reafirmando o que a Silvia coloca, da possibilidade de convênio, que é muito importante, há um tempo atrás, no meu departamento, que é a Sociologia, a professora Deise Siqueira ficou quatro anos em Bragança, e eu acho que ela foi seminal, não é? Porque ela, além de ser feminista, trabalha em questão de gênero, a gente trabalhou junto, pesquisou junto, escreveu, e ela orientou dissertações, eu, inclusive, fui para lá, para uma banca de tese, não é? de orientando a dela, e eu acho que pode o convênio reforçar, viu, Silvia, alguma coisa que já existe, que já existe uma primeira semente do ponto de vista de discutir a questão de gênero e que ela, como socióloga, ela trabalhava na biologia, porque não tinha ciências sociais, tinha pedagogia, etc., mas não tinha. Então, eu acho que pode retomar esse processo, que eu acho que ela vai ficar bastante satisfeita. A Raquel, a literatura universal, você citou Shakespeare, que é O Sonho de uma Noite de Verão, mas, se você pensar na Carmen de Ibsé, se você pensar no Romeo e Julieta, para ficar na literatura universal, todas elas estão, quer dizer, todas as obras estão, de alguma maneira, ratificando, reforçando a ideia do patriarcado. Claro que é um patriarcado historicamente localizado, mas que nós tivemos, a Clarice Lispector, ela tem um texto muito interessante em que ela mostra como, por exemplo, Gilberto Freire e uma série de autores, José Lins do Rego, e uma série de autores do tipo até regionalista, o próprio Jorge Amado, o Erico Veríssimo, da minha terra, fizeram uma literatura em que, por exemplo, o Erico Veríssimo, o famoso Capitão Rodrigo, que comprometeram sempre, que, aliás, que retrataram as mulheres sempre na condição do subordinado. Então, a nossa literatura, não só ela produz o imaginário, que é um imaginário completamente comprometido, mas ela reafirma o que é mais grave. Reafirma, por exemplo, alguém vai estudar, vai ler um texto, sei lá, do Jorge Amado, Gabriela Cravo Canella. Qual é que é, digamos assim, o estereótipo da Gabriela Cravo Canella? É de uma mulher sedutora, de uma mulher lasciva, que tinha dois maridos, que não sei o quê, não sei o quê. Então, numa jovem de 12, 13 anos que é exigida a literatura, que ela entre no universo literário para se preparar para vestibular, etc., se ela não tem um espírito crítico formado, que nem sempre tem, etc., é claro que ela vai incorporar esses valores. Então, isso é muito complicado, não tem essa preocupação na escola de primeiro e segundo grau em relação a isso. Porque, fazendo só um parêntese, antes de entrar na última, que é a Isabela, que eu quero fazer uma pequena observação, se a gente perguntar, se a gente perguntar, não, é só olhar os dados, inclusive na UNB, que é uma universidade de ponta, por que a grande parte da concentração das jovens estão ainda nos cursos de humanidades? E aí eu coloco pedagogia, serviço social, basicamente, indo para a área da saúde, nutrição, enfermagem, e indo para outras áreas. Por que elas estão? Então, se vocês olharem, a gente tem uma pirâmide inversa. 10% a 15% estão os homens nessas áreas, e lá embaixo, 80 e tantos por cento estão as mulheres. A pirâmide é inversa, assim, quando tem 80, 90% de homens nas exatas e 10% de mulheres nas exatas, e isso caracteriza o quê? Uma divisão sexual do trabalho. Agora, a pergunta essencial, no meu entendimento, é a seguinte, não é por que ela vai escolher a pedagogia ou por que ela vai escolher o serviço social, nenhum demérito ou a letras, nenhum demérito a essas profissões, mas por que elas estão ali? A pergunta é respondida porque o processo de socialização destas jovens e destes jovens que começam dentro da própria família e que é reforçado e reproduzido para a escola, as leva, no plano cognitivo ou não, emocional, a escolherem essas áreas, que são áreas de menor prestígio, de menor salário, menor, 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 menor. Então, isso é muito complicado, mas está presente na nossa sociedade. E essa pesquisa que eu mencionei, a gente fez uma interví, a gente aplicou um questionário para 5% das alunas de graduação de todos os cursos aqui da UNB entre setembro e janeiro do ano passado. E que deu quase 900 estudantes sobre assédio sexual e assédio moral. Então, vocês têm acesso a essa pesquisa, os resultados, para ver o que acontece envolvendo a questão racial, envolvendo também a questão da sexualidade e outras mais. Os dados são catastróficos, mas, enfim. E quero só responder a Isabel, Isabel ou Isabela? Isabela. Eu concordo com o que foi dito, mas, há algum tempo atrás, discutindo ainda quanto à nossa secretaria, o Brasil não precisa de lei. É copiado na Europa, que eu fiquei lá um ano agora, voltei antes de ontem. Não tem lei de feminicídio, não tem lei de femicídio, não tem lei de mania da pãe, não tem nada. Significa que não tem violência? É óbvio que tem violência. Então, eles até nos copiam nas leis. Mas o problema é que, como que essa lei sai da sua construção formal, jurídica, legislativa, para ser aplicada na realidade? Como que ela é aplicada? Falta qualificação no campo jurídico, falta qualificação no campo da segurança pública, faltam ações de cuidado pré e pós para uma mulher que é vítima da violência e que o filme retrata todas remetem ao medo, à vergonha, à desonra, ao discreto familiar, etc. quais são as ações de cuidados que temos que ter com as vítimas que façam com que elas vão à delegacia, façam a denúncia, que dêem continuidade ao processo, porque agora, depois de 2012, não pode mais retirar a queixa, porque antes 70% era retirada, e que continuem. E que, quando o homem é agredido, quando o homem é, desculpa, condenado, quer dizer, eu vou, eu vou pagar a pena, mas eu volto e eu te mato, e que tem vários que votam e matam, que ação de cuidado essa mulher tem, do ponto de vista da ação e dos equipamentos públicos do Estado para acompanhá-la. Ela fica com depressão, ela fica com uma defasagem cognitiva, ela fica com estereótipo, então, se ela, a batia do marido, ela é fraca, ela é isso, ela é aquilo, ela não vai perder o emprego, ela é histérica, é isso, quer dizer, isso vai refletir nos filhos, na família e etc. Então, o Estado não tem, a Alemanha da Penha não é que ela tenha falhado, é que ela não foi completa do ponto de vista de não ter ações de cuidados que dêem, não é proteção, mas que estabeleçam que essa mulher possa voltar a ter a sua autonomia, a sua autonomia como cidadã, como mãe, como profissional, enfim, de tudo que ela necessita. Então, esse é um problema que nós temos. Então, as nossas leis, a lei do feminicídio, também, a lei do feminicídio, porque muitas são mortas já tipificado como crime de feminicídio, e as crianças, o pai vai preso, a mãe é morta, e as crianças. Muitas famílias não têm condição de ficar com as crianças. As crianças ficam circulando, sem contar, nessa pesquisa que eu analisei, mais de 2.100 e poucos notícias, as crianças, muitas vezes, presenciaram a morte da mãe. Presenciaram. Então, era isso que eu queria dizer. Eu acho que a gente tem que encerrar, mas, antes, eu quero reforçar o que a doutora Olga me disse. Eu acho que a Daniele e a Neuza, que são da diretoria, produção, enfim, da TV, UNB, da UNB TV, tiveram aqui a mostra pública de um trabalho extremamente importante. É um trabalho que envolve a emoção, como a própria Daniele se emocionou ao falar, envolve a emoção de quem trabalha com isso, e traz também uma condição psicológica que nos coloca também em fragilidade, porque, por exemplo, quando eu li mais de 2.000 notícias de mulheres que levaram até 100 facadas, eu tive vários pesadelos e uma série de coisas, porque também nos atinge. Também nos atinge. Como diz o título, qualquer uma pode ser. E aí eu queria dizer, reforçar o que a doutora Olga me disse, não adianta só deixar na internet. porque, provavelmente, são muito poucas pessoas que estão interessadas em ver isso. É fundamental. Manda uma cópia para a doutora Erika, que ela já quer passar lá. Manda uma cópia para o IESB, que é aqui na frente. Manda outra cópia para a Secretaria das Mulheres. Manda outra cópia para a DEAM. Manda a cópia, porque deixar na internet tudo bem, mas quem vai olhar? As pessoas vão olhar. Raramente, quer dizer, é a minha hipótese, são instituições, mas se vocês mandarem para a DEAM, se vocês mandarem para as instituições privadas aqui, provavelmente, alguém terá uma sensibilidade institucional, manda para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, manda para esses lugares, que provavelmente vai ter alguém com sensibilidade para olhar e dizer, não, vamos passar aqui para o pessoal, vamos ver o que a gente está fazendo de errado, vamos ver se a gente tem que trabalhar com multidisciplinaridade, vamos ver o que a gente tem que fazer. Então, eu encerro agradecendo a todas e todos que aqui estiveram presentes, a doutora Isabel e a doutora Silvia, e dizer que estamos na luta, enquanto existir, estamos na luta, enquanto existirmos, estamos na luta, está bom? Muito obrigada. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.